Se a proteção da infraestrutura hoje é uma obrigação, a aplicação ganhou um papel crítico e estratégico nos negócios. Como fazer a proteção dessas aplicações? A aplicação hoje é crítica para toda a vertical e consecutivamente para a financeira. A financeira eu diria que é uma das verticais mais afetadas por essa transformação digital. Então a aplicação hoje é o centro dos negócios. Não só onde está o dinheiro, mas é o diferencial competitivo, onde está a inteligência das empresas. Então requer um nível de proteção, de segurança ainda maior do que a gente tinha há alguns anos atrás. Existem diversas maneiras de a gente fazer essa proteção. O investimento tem aumentado muito nos últimos anos. Se a gente pegar o Gartner de três anos atrás, a gente tinha em torno de 10% do total de investimento em segurança era destinado às aplicações. E esse número vem crescendo ano a ano. A gente espera que isso em algum momento seja balanceado entre infraestrutura e aplicação 50-50. Ainda não está assim. Mas a gente consegue proteger essas aplicações, tanto dos ataques que elas recebem diretos, da fuga de informação. A aplicação pode estar corrompida por algum motivo, respondendo mais do que ela deve. Então existem soluções para fazer isso. E também de robôs. Hoje, mais de 60% de todo o tráfego na internet já é de robô. Seja um robô que a gente brinca que é maligno ou robô do bem. Se você pegar o Google, o Decolar, são robôs. Mas faz parte do negócio que a gente não pode bloquear. Por outro lado, existem outros tipos de robôs que estão buscando roubar a informação ou mesmo tirar uma vantagem competitiva. E a gente tem alguns cases no segmento financeiro onde a gente consegue não só identificar o robô, mas tratá-los de forma diferente. O robô que é maligno do robô que faz sentido para o negócio. A gente não pode bloquear, só precisa tratá-lo de maneira diferente. E como que acontece essa proteção? Essa proteção fica exatamente na frente das aplicações. Então qualquer solicitação, requisição que chegue para a aplicação, ela é terminada, é inspecionada. Se tiver criptografada, a gente tira a criptografia, inspeciona o que está ali dentro e a partir daí toma essa decisão de abrir uma nova conexão dessa solução para a aplicação ou não. E na volta a mesma coisa. Quando a aplicação, por exemplo, for responder o extrato ou saldo de um usuário, a gente vai terminar essa sessão, vai inspecionar o que está ali dentro para ver se não tem informação confidencial, se tem mais dados do que deveriam estar passando para aquele usuário. Depois de inspecionado, a gente criptografa novamente e aí sim abre-se uma nova conexão. da solução para o usuário final. O sistema financeiro fala em transformação digital, fala em novas tecnologias. Qual é o papel da segurança da informação na jornada da transformação digital? Eu acho que é fundamental. Eu acho que essa transformação digital traz a aplicação para o centro dos negócios e a partir daí a aplicação passa a ter um papel principal. Deixa de ser coadjuvante até um tempo atrás, não só no setor financeiro, mas em vários outros e hoje em dia a gente tem a aplicação realmente como o ator principal. E é exatamente isso que a gente tem que entender e se preocupar. A gente tem não só bancos como o Fintechs já nascendo ou indo para a nuvem, mas com uma preocupação só de infraestrutura. Não se preocupando com a segurança dessas aplicações, que é o coração das empresas. E é exatamente isso que a gente tenta mostrar aqui na feira e em outros eventos que a gente participa. A importância de se proteger com o mesmo nível de segurança a sua infraestrutura, mas também a sua aplicação, independente de onde ela esteja. Seja dentro do seu data center, seja numa nuvem pública, numa nuvem privada, você quer ter o mesmo nível de segurança em todos esses ambientes. O Brasil se preocupa com a segurança da informação? Sim, e eu acho, a gente tem essa informação, a gente sabe que o Brasil está sempre entre os cinco maiores países que recebem o maior volume de ataques. Então, eu acho que isso gera uma contrapartida, uma contra ação das empresas e do setor financeiro de se proteger. Então, a gente tem dados que mostram que o Brasil, sim, tem investido cada vez mais em segurança, está um pouco abaixo ainda do ideal, que a gente enxerga, que a gente entende como ideal, mas tem aumentado bastante a preocupação e o investimento na área de proteção e de segurança das aplicações. Como se fala em ir para a cloud? O cliente precisa entender que a segurança não está apenas na contratação do provedor que ele está fazendo, mas que segue dentro do processo do negócio dele? Exato, essa é uma excelente pergunta. Eu diria que muitas das empresas, quando vão para a cloud, estão planejando emigrar para a cloud, parte de suas aplicações, entendem que a cloud já provê toda a segurança, toda a infraestrutura e segurança. E, na verdade, não é. Se a gente for pegar o contrato de todas as provedoras de nuvem pública, elas garantem a segurança física da infraestrutura. Elas não garantem a segurança das informações que estão ali dentro. Não garantem a segurança das aplicações que estão dentro dessa nuvem. Então, é isso que a gente tem que conscientizar os clientes para tirar um pouco desse mito de que a nuvem vai proteger, vai garantir a segurança de tudo. Não é isso. E uma outra coisa que é muito importante para as empresas é garantir a segurança, ao mesmo nível de segurança e proteção que você tem na nuvem que você tem no seu data center. Então, muitas vezes, dentro do seu data center, dentro do seu ambiente, você tem diversas soluções e ferramentas muito bem configuradas e gerenciadas. E, quando você vai para a nuvem, você vai ter um nível de segurança menor, porque você não tem a mesma quantidade de ferramentas e soluções. Não pode ser. E é isso que a gente tenta explicar e demonstrar aqui na feira, é que é possível você ter o mesmo nível de segurança e proteção na nuvem também, e de maneira transparente. Tudo que você configurar dentro do seu data center vai ser replicado para a nuvem, garantindo a sua proteção fim a fim da aplicação.